Pequenas empresas que desejam permanecer ou optar pelo Simples Nacional têm até amanhã para escolher a modalidade. Tiago Pimenta, direto do Rio de Janeiro, traz os detalhes para a gente. Bom dia, Tiago. Bom dia, Renata. O prazo para solicitar o termo de opção pelo Simples Nacional é até amanhã. E a Receita Federal já recebeu mais de 534 mil requisições. 190 mil já foram deferidas e outras 316 mil ainda têm inconsistências no pedido. Todo o procedimento para solicitação é feito no portal do Simples Nacional. Aquelas empresas que possuem pendências com o governo federal, com o Estado ou mesmo com o município têm aí então um dia para regularizarem a situação, porque essas pendências vão ser verificadas no momento da inscrição. Para resolver, é só comparecer a uma unidade à Receita Federal e se a situação irregular estiver nas esferas estadual e municipal, o contribuinte deve se dirigir à administração tributária responsável. Agora, se o problema for só no cadastro, basta ajustar no endereço redesim.gov.br. Renata. Obrigada, Tiago, pelas suas informações ao vivo, direto do Rio. Tchau, tchau. E aí